Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Eric diz que ele procura briga para pedir desculpa depois, mas ele falou que não sabe se na fazenda ele vai procurar briga. Ele diz que com o tempo do jogo ele vai saber realmente se ele vai brigar e pedir desculpa. E aí pessoal, o que vocês acham? Eric na grande conquista brigou muito, será que ele vai brigar na fazenda do seu comentário? Se ele vai ser o escolhido do seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!